Você é um negão Um príncipe negro feito a pincel É só melanina cheirando a paixão É, será que eu caí na sua rede? Ainda não sei Sei não, mas tô achando que já dancei Na tentação da sua cor Pois é, me pego toda hora querendo te ver Olhando pras estrelas pensando em você Negão, eu tô com medo que isso seja amor Moleque levado, sabor de pecado, menino danado Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala Com seu jeito de me cortejar Que nem me ensinçala Meu preto retinto, malandro distinto Será que é instinto? Mas quando te vejo efeito Meu beijo retorca o batom A sensualidade da raça é um dom É você, meu ébano, é tudo de bom É, você é um negão de tirar o chapéu Não posso dar mole se não você creu Me ganha na mãe e babau Leva meu coração É, você é um ébano lábios de mel Um príncipe negro feito a pincel É só melanina cheirando a paixão É, será que eu caí na sua rede? Ainda não sei Sei não, mas tô achando que já dancei Na tentação da sua cor Pois é, me pego toda hora querendo te ver Olhando pras estrelas pensando em você Negão, eu tô com medo que isso seja amor Moleque levado, sabor de pecado Menino danado Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala Com seu jeito de me cortejar Que nem mestre sala Meu preto retinto, malandro distinto Será que é instinto? Mas quando te vejo e feito Meu beijo é toque o batom A sensualidade da raça é um dom É, você é meu ébano, é tudo de bom Ah, moleque Moleque levado, sabor de pecado Menino danado Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala Com seu jeito de me cortejar Que nem mestre sala Meu preto retinto, malandro distinto Será que é instinto? Mas quando te vejo e feito Meu beijo é toque o batom A sensualidade da raça é um dom É você meu ébano, é tudo de bom Quem é ela que vai todo dia na capela Fazer oração acender vela Me contaram que ela tem por mim um chamego Em todo lugar onde eu chego Ela vai no cacique de novo Ela vai no cacique de novo Ela vai no bagote encher 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 Qualquer dia eu me invoco e tomo coragem E rezo em frente a imagem Do bom Jesus de Nazaré Meu senhor, por favor, vem ouvir minha prece Pois só tem a paz quem merece Só tem amor quem tem fé Quem é ela? Quem é ela que vai todo dia na cafela Fazendo oração acender vela Dizem que ela zela por mim Me contaram Me contaram que a menina moça é donzela Mas quando ela está na janela Sempre joga beijos pra mim Me contaram que ela tem por mim um chamego Em todo lugar onde eu chego Depois ela chega também E me olha com o jeito de quem quer carinho Eu fico pensando sozinho Será que ela quer ser meu bem? Se eu vou na maneira, ela vai Se eu vou na porteira, ela está Ela vai no cacique de ramos Ela vai no estácio de sá Ela vai no pagode em xerém Ela vai no pagode na já vai Se eu vou na maneira, ela vai Ela vai em todo lugar, compadre A galera me persegue mesmo a vera Se eu vou na maneira, ela vai no estácio de sá Ela vai no pagode em xerém Ela vai no pagode na já Qualquer dia me invoco e tomo coragem E rezo em frente a imagem Do bom Jesus de Nazaré Meu senhor, por favor, vem ouvir minha prece Pois só tem a paz quem merece Só tem amor quem tem fé Se eu vou na maneira, ela vai Se eu vou na porteira, ela está Ela vai no cacique de ramos Ela vai no estácio de sá Ela vai no pagode em xerém Ela vai no pagode na já Pois se eu vou na maneira, ela vai Se eu vou na porteira, ela está Ela vai no cacique de ramos Ela vai no estácio de sá Ela vai no pagode em xerém Ela vai no pagode na já Foi pra Bagada Tijuca Só para me perturbar Ela vai no pagode em xerém Ela vai no pagode na já Pois se eu vou na mangueira, ela vai Se eu vou na porteira, ela está Ela vai no cacique de ramos Ela vai no estácio de sá Ela vai no pagode em xerém Ela vai no pagode na já Se eu vou na maneira, ela vai Se eu vou na porteira, ela está Ela vai no cacique de ramos Ela vai no estácio de sá Ela vai no pagode em xerém Ela vai no pagode na já Se eu vou na mangueira, se eu vou na ponteira, ela está Ela vai no cacete, 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 ela vai no cacete E fingindo que vai tudo bem, pensando que consegue enganar a gente, parece que nunca se cansa desse vai e vem Vive alimentando a ilusão que a gente pode ser feliz, que essa tempestade logo vai passar Mas amor não é contradição, não é fugaz, não é paixão, não é amor se um dia tem que se acabar Amor, valeu amor, a gente sabe que é pra vida inteira, não trai, não briga, qualquer besteira, não fica nessa E se vai ou não vai, vai ou não vai, o amor faz muito bem ao coração, não dá lugar pra solidão, não fica enganando a gente, o amor é a tensão Amor não é a tensão Amor não é amor, a gente sabe que é pra vida inteira, não trai, não briga, qualquer besteira, não fica nessa E se vai ou não vai, vai ou não vai, o amor faz muito bem ao coração, não dá lugar pra solidão, não fica enganando a gente, o amor é a tensão Amor não é a tensão Já vem o nosso amor, ainda desfacendo Já vem o nosso amor, ainda desfacendo Sorrindo, sonhando, fingindo que vai tudo bem Pensando que consegue enganar a gente Parece que nunca se cansa, se vai e vem Vive alimentando a ilusão Que a gente pode ser feliz Que essa tempestade logo vai passar Mas o amor não é contradição Não é fugaz, não é paixão Não é amor se um dia tem que se acabar Amor quando é amor a gente sabe Que é pra vida inteira Não trai, não briga Com qualquer besteira Não entra nessa Se vai, não vai, vai, não vai O amor faz muito bem ao coração Não dá lugar pra solidão Não fica enganando a gente O amor é atenção Amor quando é amor a gente sabe Que é pra vida inteira Não trai, não briga Com qualquer besteira Não fica nessa Se vai, não vai, vai, não vai O amor faz muito bem ao coração Não dá lugar pra solidão Não fica enganando a gente O amor é atenção O amor é atenção De se não tivesse cursed de vida simplesmente Não, pra que lamentar? Se o que aconteceu era de esperar? Se eu lhe dei a mão 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 Foi por me enganar Foi por me enganar Pois sem entender Que amor não pode haver Sem compreensão A desunião Tende a aparecer E aí está O que aconteceu Você destruiu O que era seu, veja só Você entrou na minha vida Usou e abusou Fez o que quis Agora se desespera Dizendo que é infeliz Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove O pranto de quem é ruim E assim Quem sabe essa mágoa passando Você venha assim Redimir Os erros que talvez existiu por prazer Pra vingar-se de mim Diz que é carente de amor Então você tem que mudar Se precisa pode me procurar Procurar Se precisa pode me procurar Lá, 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 Não pode haver Sem compreensão A desunião Tem de aparecer E aí está E aí está O que aconteceu Você destruiu O que era seu, veja só Você entrou na minha vida Usou e abusou Fez o que quis Agora se desespera Dizendo que é infeliz Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me incomode O pranto de quem é ruim E assim Quem sabe essa mágoa passando Você vem assim Redimir os erros que tanto insistiu Por prazer Pra vingar-se de mim Diz que é carente de amor Então você tem que mudar Se precisa pode me procurar Pra escutar Se precisa pode me procurar Quero ouvir Se precisa pode me procurar Eu quero ouvir Se precisa pode me procurar Se precisa pode me procurar Quando essa onda passar Vou te levar Nas favelas Para que vejas do alto Como a cidade é bela Vamos à boca do mar Meu saudoso Meu saudoso Pedro Espojo Quando essa onda passar Vou te levar Nas favelas Para que vejas do alto Como a cidade é bela Como a cidade é bela Vamos à boca do mato Meu saudoso Pedro Espojo Quando essa onda passar Vou te levar Anderu É Bozo Te levar nas favelas, para que vejas o alto Como a cidade é bela, vamos à boca do mar Vem o saltoso, vem nos forros Quando essa onda passar, vou te levar bem nos morros Quando essa onda passar, vou te levar bem nos morros Não sei onde vamos primeiro, quando essa onda passar Formiga, borel ou salgueiro, quando essa onda passar Sei que vou lá na mangueira, pegar o mané do cavalo E levar pra uma roda de samba, o pão dovo dos macacos Quando essa onda passar, vou te levar nas favelas Para que vejas o alto, como a cidade é bela Como a cidade é bela, vamos à boca do mar Quando essa onda passar, vou te levar bem nos morros Quando essa onda passar, vou te levar bem nos morros Quando essa onda passar, vou te levar bem nos morros Ver fogo de fim de ano, na porta de uma tendinha E depois vamos dançar um jono, um terreiro da serrinha E depois vamos dançar um jono, um terreiro da serrinha A maior atração turística do Rio de Janeiro no futuro Será o passeio pelos morros Vamos fazer um tour Um japonês, um japonês, um japonês, um japonês E que tal uma jura de amor no morro de um japonês Um japonês, um japonês, um japonês, um japonês Noite e dia ao meu criador Que faça-me esquecer daquele grande amor Que me apareceu um dia Quando eu não podia aceitar o seu amor Porque Ele tem seu compromisso E eu também Amor proibido não convém Eu imploro Noite e dia Ao meu criador Que faça-me esquecer daquele grande amor Que me apareceu um dia Quando eu não podia aceitar o seu amor Porque Ah, porque Ele tem seu compromisso E eu também Amor proibido não convém Atormenta a minha alma Quando penso Naquele amor Acabou-se o meu desejo Nunca houve um ensejo De dar-lhe um beijo com fervor Eu imploro Eu imploro Noite e dia Ao meu criador Que faça-me esquecer daquele grande amor Que me apareceu um dia Quando eu não podia aceitar o seu amor Por que Por que Ah, por que Ele tem seu compromisso E eu também Amor proibido não convém Atormenta a minha alma Atormenta a minha alma Lá, lá, uê, 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 lá, u Te merecer Faço qualquer sacrifício, nada é difícil Tudo nesse mundo pra te merecer É Só pra você eu confesso, todo dia eu peço Pro rei do universo me trazer você Me trazer você Pode parecer loucura, mas é minha cura Tudo que eu mais quero é ficar com você Com você Eu perco o rumo Eu fico mudo sem você Sem você, sem você Sofro calado Inconformado Sem você Sem você Eu perco o rumo Eu fico mudo sem você Sem você, sem você Sofro calado Inconformado Sem você Sem você Faço qualquer coisa mesmo se for absurdo Tudo nesse mundo pra te merecer Te merecer Faço qualquer sacrifício, nada é difícil Tudo nesse mundo pra te merecer Te merecer Só pra você eu confesso, todo dia eu peço Pro rei do universo me trazer você Pode parecer loucura Pode parecer loucura, mas é minha cura Tudo que eu mais quero é ficar com você Eu perco o rumo Com você Eu perco o rumo Eu fico mudo sem você Fico mudo sem você Sofro calado Inconformado Sem você Eu perco o rumo Eu perco o rumo Eu fico mudo sem você Sem você Sem você Lá 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 ouê laia 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 Só pro calado Lá lá ouê laia Só nós dois ao luar e céu Caminho que o vento sopra Suave cheiro de mel É você a sorrir Que luz, quando tudo reluz Que amor, é aí que a gente Queima com fogo embriagador É aí que a gente Queima com fogo embriagador Seria bom se o tempo parasse E nos deixasse aqui no mar legal A noite quente, boca a boca, frente a frente Só nós dois e o mar presente Contemplando o visual Seu desejo, meu corpo sente Mas só presente o intenso calor A vida sorrindo pra gente E a gente se enchendo de amor A vida sorrindo pra gente E a gente se enchendo de amor Que é gostoso Poder pegar sua pele morena Poder tocar sua boca pequena A felicidade quer nos encontrar Que é gostoso Paixão bonita assim ninguém condena Nós apostamos e valeu a pena Venceu nosso jeito de amar Tudo aconteceu igual Só nós dois ao luar e céu Caminho que o vento sopra Suave e cheio de mel É você a sorrir Que luz Quando tudo reluz Que amor É aí que a gente Queima com fogo embriagador É aí que a gente Queima com fogo embriagador Seria bom se o tempo parasse E nos deixasse aqui no mar legal A noite quente Boca a boca Frente a frente Só nós dois Uma presente Contemplando o visual Seu desejo Meu corpo sente Mas só presente o intenso calor A vida sorrindo pra gente E a gente se enchendo de amor A vida sorrindo pra gente A gente se enchendo de amor Que é gostoso Poder pegar sua pele morena Poder tocar sua boca pequena A felicidade quer nos encontrar Que é gostoso Paixão bonita assim ninguém condena Nós apostamos e valeu a pena Venceu nosso jeito de amar Que é gostoso Poder pegar sua pele morena Poder tocar sua boca pequena A felicidade quer nos encontrar Que é gostoso Paixão bonita assim ninguém condena Nós apostamos e valeu a pena Venceu nosso jeito de amar Nós apostamos e valeu a pena Venceu nosso jeito de amar Nós apostamos e valeu a pena Venceu nosso jeito de amar Que tempero amor Chega mais Se você quiser entrar Bata na porta Certo bem pode chegar Se acomoda Entre e não tira o sapato Que a casa é de pobre Não vai reparar Sem reparar Mas tem cerveja gelada E o tiragosto não vai demorar Pra quem vai de quente tem um aguardente de bom paladar Eita cachaça danada Porreta fui eu que mandei lambicar Sente o cheiro do tempero Do fogão de lenha de tona dadá Tomou conta do terreiro Quem tá de regime não vai suportar Tem torcinho Tem torreiro Orelha de porco não pode faltar Tô sentindo até o gosto Eu que não sou bobo tô indo pra lá Se você quiser entrar Pode chegar Bata na porta Certo bem pode chegar Se acomoda Só não vale reparar Entre e não tira o sapato Que a casa é de pobre Não vai reparar Mas tem cerveja gelada E o tiragosto não vai demorar Se você quiser entrar Pode entrar Bata na porta Certo bem pode chegar Fica à vontade É só chegar Se acomoda Entre e não tira o sapato Que a casa é de pobre Não vai reparar Não repara não, hein? Mas tem cerveja gelada E o tiragosto não vai demorar Pra quem vai de quente Tem um aguardente de bom paladar Eita cachaça danada Porreta fui eu que mandei lambicar Sente o cheiro do tempero Do fogão de lenha de tona dadá Tomou conta do terreiro Quem tá de regime não vai suportar Tem tocinho Tem torrezo Orelha de porco Não pode faltar Tô sentindo até o gosto Eu que não sou bobo Vou correndo pra lá Se você quiser entrar Bata na porta Certo bem pode chegar Fica à vontade Se acomoda Por que a gente não tira o sapato Que a casa é de pobre Não vai reparar Se não reparar Tá contigo O tiragosto não vai demorar Se você quiser entrar Pode chegar Bata na porta Certo bem pode chegar Se acomoda Tem um minutinho o sapato Que a casa é de pobre Não vai reparar Sem reparar Mas tem cerveja gelada E o tiragosto não vai demorar Se você quiser entrar Tira a porta Não vai voltar Certo bem pode chegar Se acomoda Tem um minutinho o sapato Que a casa é de pobre Não vai reparar Mas tem cerveja gelada E o tiragosto não vai demorar Se você quiser entrar Bata na porta Dez na maneira e no tom Você é o cheiro bom Da madeira do meu violão Você é a festa da penha Feira de São Cristóvão É a pedra do sal Você é o trepe da trupe A lona de Guadalupe Você é o leme e o pontal Nunca me deixa na mão Você é a canção Que consigo escrever afinal Você é o buraco quente A casa da mãe Joana É a vila Isabel Você é o lago do Estácio Curva de Copacabana Tudo que o rio me deu Vendo meu samba Chão do meu terreiro Mão do meu carinho Glória em meu roteiro Tudo para o coração De um brasileiro Mão do meu carinho Glória em meu roteiro Tudo para o coração Tudo para o coração De um brasileiro Dez na maneira e no tom Você é o cheiro bom Da madeira do meu violão Você é a festa da penha Feira de São Cristóvão É a pedra do sol Você é o leme e o pontal Nunca me deixa na mão Você é a canção Que consigo escrever afinal Você é o buraco quente A casa da mãe Joana É a vila Isabel Você é o lago do Estácio Curva de Copacabana Tudo que o rio me deu Vendo meu samba Chão do meu terreiro Mão do meu carinho Glória em meu roteiro Tudo para o coração De um brasileiro Mão do meu carinho Glória em meu roteiro Tudo para o coração De um brasileiro Mão do meu carinho Glória em meu roteiro Tudo para o coração De um brasileiro Tudo para o coração De um brasileiro Tudo para o coração De um brasileiro Mão do meu carinho Se inscreva no canal Olho aberto, que ele pode estar por perto Se der mole é papo certo, cuidado pra não se dar mal Ele vem de mansinho, vem o mocinho bandido Se deixar falar no ouvido, o moleque pega geral Pretinha morena e loura fatal O moleque pega geral Atriz socialite, etc, arental O moleque pega geral O olhar de peixe morto Jeito de menor carente, já faturou muita gente Da tribuna e da geral É assim de namorada, registra cada aventura Sempre cheio de ternura É um 7 e 1 legal, pode ser baile punk ou ensaio geral O moleque pega geral Da uca lá voa, do lenão pontal O moleque pega geral Alegra o moleque pega geral O moleque pega geral Cuidado com esse moleque Põe um marcador em cima Ele chega, manda rima Quando tu vai ver babau Nessa cara de otário De mané todo esquisito Gosta de falar bonito Se deixar leva o teu capital Pode ser maniquim até policial O moleque pega geral Belejo, uma pessoa, recife, natal O moleque pega geral Falei que o moleque, o moleque que pega geral O moleque pega geral O moleque pega geral O moleque pega geral Olho aberto Olho aberto Olho aberto Olho aberto Que ele pode chá-pelo Deus me livre Se demora é papo céu Não, não, aqui não Cuidado pra não se dar mal É Ele vem de mocinho Vem meio mocinho Mocinho, maninho Se deixar Falar no ouvido O moleque pega geral É pretinha, morena E loura fatal O moleque pega geral Atriz socialite Desceta e tal O moleque pega geral É que o moleque pega geral O moleque pega geral Falei que o moleque, o moleque que pega geral O moleque pega geral Mocinha do bem e gatinha do mal O moleque pega geral Até modelo de cartão postal O moleque pega geral Pode ser na Rocinha ou lá no Vidigal O moleque pega geral Na Espanha, na França, até em Portugal O moleque pega geral O moleque, o moleque que pega geral O moleque pega geral O moleque pega geral O moleque pega geral Apaixonado, maluco, vidrado Preciso de um beijo seu Preciso sentir seu calor Eu não serei o mesmo sem o teu amor Te vi na galera, fiquei na espera E ali foi só você me olhar Apaixonado, apaixonado, maluco, vidrado Preciso de um beijo seu Preciso sentir seu calor Eu não serei o mesmo sem o teu amor Me faz feliz, me leva com você Me dá, me diz que eu sou seu bem querer Que o mundo vai nascer pra nós Me faz feliz, me leva com você Me dá, me diz que eu sou seu bem querer Que o mundo vai nascer pra nós Te vi na galera, fiquei na espera E ali foi só você me olhar Pra eu me apaixonar Tô apaixonado, maluco, vidrado Preciso de um beijo seu Preciso sentir seu calor Eu não serei o mesmo sem o teu amor Me faz feliz, me leva com você Me dá, me diz que eu sou seu bem querer Que o mundo vai nascer pra nós Me faz feliz, me faz feliz, me leva com você Me dá, me diz que eu sou seu bem querer Me faz feliz, me leva com você Me dá, me diz que eu sou seu bem querer Me faz feliz, me faz feliz, me faz feliz, me diz que eu sou seu bem querer Que o mundo vai nascer pra nós Pra nós, só pra nós Te vi na galera Luz que meu céu ilumina Você é minha metade Essa paixão me fascina Tem gosto de felicidade Quando a gente ama não tem pra ninguém Chegou a me arrepia só de lembrar meu bem Viajo no balanço desse vai e vem Na arte de amar igual você não tem Quando a gente ama não tem pra ninguém Chegou a me arrepia só de lembrar meu bem Viajo no balanço desse vai e vem Na arte de amar igual você não tem Quero sentir teu abraço Teu calor Dançar no mesmo compasso Do amor Viajar pelo teu corpo Sedutor Deliciar o seu beijo Seu sabor Luz que meu céu ilumina Você é minha metade Essa paixão me fascina Tem gosto de felicidade Quando a gente ama não tem pra ninguém Chegou a me arrepia só de lembrar meu bem Viajo no balanço desse vai e vem Na arte de amar igual você não tem Quando a gente ama não tem pra ninguém Chegou a me arrepia só de lembrar meu bem Viajo no balanço desse vai e vem Na arte de amar igual você não tem Quero sentir teu abraço Teu calor Dançar no mesmo compasso Do amor Viajar pelo teu corpo Sedutor Sedutor Deliciar o seu beijo Seu sabor Luz que meu céu ilumina Você é minha metade Essa paixão me fascina Tem gosto de felicidade Tem gosto de felicidade Quando a gente ama não tem pra ninguém Chegou a me arrepia só de lembrar meu bem Viajo no balanço desse vai e vem Na arte de amar igual você não tem Na arte de amar igual você não tem Quando a gente ama não tem pra ninguém Chegou a me arrepia só de lembrar meu bem Viajo no balanço desse vai e vem Na arte de amar igual você não tem Quando a gente ama não tem pra ninguém Chegou a me arrepia só de lembrar meu bem Viajo no balanço desse vai e vem Na arte de amar igual você não tem Sorri pra mim Sorri pra mim Porque preciso enganar a dor Surpreender o mal interior Qualquer motivo pra me libertar Enxergar O facho verde da esperança A luz que há de iluminar Por onde eu tenho Vontade de passar Sorri pra mim Sorri pra mim Por que preciso enganar a dor Por que preciso enganar a dor Surpreender o mal interior Qualquer motivo pra me libertar Enxergar O facho verde da esperança A luz que há de iluminar Por onde eu tenho Por onde eu tenho Vontade de passar Ai se eu pudesse Ai se eu pudesse a regra Mudar Lavar a sujeira do mal Flutuar em água limpa Veria depressa o caminho ideal Hipnotizar teus olhos Matar de uma vez o ansioso desejo Sentir apertado um abraço E brindar a doçura Sorri pra mim Sorri pra mim Sorri pra mim Porque preciso enganar a dor Vamos nessa moça Sorri pra mim 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 Ficaria tão feliz, queria cair de boca no mel Percorrer todas as curvas do seu belo corpo e bater bem de frente Garanto que tudo mudava pra mim, minha vida ia ser diferente Sorri pra mim Porque preciso enganar a dor Surpreender o mal interior Qualquer motivo pra me libertar Enxergar o facho verde da esperança A luz que há de iluminar Por onde eu tenho vontade de passar A luz que há de iluminar Por onde eu tenho vontade de passar Vontade de passar Vontade de passar Numa estrada dessa vida Eu te conheci, ó flor Minhas tão desiludida Mal sucedida Por um falso amor Dei afeto, dei afeto e carinho Como um preto e carinho Como um preto e puritão Procuraste um outro ninho Entre vaginho e com o meu coração Meu peito agora é só paixão Meu peito agora é só paixão Da manhã, da manhã Da manhã, da manhã de ilusão Ou me deixou por mim Dei afeto, dei afeto, dei afeto e carinho Pensando em ti fazer o bem Eu te apaixonei O meu mal Vontade de passar Vontade de passar Agora O melhor me paixão Vontade de passar Vontade de passar A alegria vai te ir embora Não tem medo, tem meu amor Sozinho, ouro a minha dor Uma estrada nessa vida Eu te conheci, oh flor Minha chão inteirudida Assuscitada por um falso amor Dê acesso e carinho Como um ventre em colisão O buraco, o buraco, o buraco Em desaligo, pegou meu coração Meu ventre em colisão Meu ventre em colisão Vamos! Achei o tamanho, tamanho de ilusão Me desce flor, me enraquei Redondamente, pensando em te fazer o bem Meu rapaz, eu deixei... Cara, eu vim todo mundo na boca, vai, vai! Não tem medo, 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 não tem medo. Sozinho, por sua linha dor Sozinho, por sua linha dor Eu a tolidão A CIDADE NO BRASIL Não vou tirar meu chapéu pra qualquer vagabundo Nasci na terra de Noel Sou cidadão do mundo Não vou tirar meu chapéu pra qualquer vagabundo Nasci na terra de Noel Sou cidadão do mundo Vai o feijão, vai o café, vai o amor daquela mulher Mesmo não tendo dinheiro Mesmo perdendo a razão Me resta ainda o direito de ser consciente da situação Mas me resta ainda o direito de ser consciente da situação Não vou tirar meu chapéu pra qualquer vagabundo Nasci na terra de Noel Sou cidadão do mundo Vai o feijão, vai o café, vai o amor daquela mulher Mesmo não tendo dinheiro Mesmo perdendo a razão Me resta ainda o direito de ser consciente da situação E resta ainda o direito de ser consciente dessa situação E resta ainda o direito de ser consciente da situação E resta ainda o direito de ser consciente da situação Legenda Adriana Zanotto